Vários zagueiros fizeram história através de sua capacidade de recuperar, colocar e interceptar a bola. Mas outros deixaram uma marca mais clientária no futebol, graças a capacidade de fazer muitos gols na frente. Confira agora 3 zagueiros que marcaram mais de 100 gols em sua carreira. Sérgio Ramos, o capitão do Real Madrid é o único zagueiro em atividade que conseguiu este feito. Particularmente com em duelos aéreos, o Internacional Espanhol é conhecido por ser um dos melhores nesta posição na Europa. Enquanto o Real Madrid, o Real Madrid é um gol que permitiu ao Real virar o jogo no tempo extra e vencer momentos depois. Desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, Sérgio Ramos tem até a responsabilidade de cobrar os pênaltis e as faltas. Franz Beck Bauer, um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Respeitadíssimo, campeão do mundo como jogador, como técnico, 2 bolas de ouro em 1972 e 1976 e 3 títulos da Liga dos Campeões. Além desse enorme histórico, o zagueiro central é conhecido por seu número de gols na carreira. Poderoso jogador com um físico extraordinário, Beck Bauer começou a brilhar desde o seu primeiro jogo sob as cores do FRG. O ex-Bavro marcou duas vezes contra a Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo em 1966. Com 109 gols na carreira, Degasen tem sido um dos melhores zagueiros da história do futebol. Fernando Rieiro Fernando Rieiro é um dos melhores zagueiros da história do Real Madrid. Presente no Real por 14 temporadas, fez em 91 e 92 o que muitos atacantes não fizeram até hoje, marcando mais de 21 gols em um campeonato. Uma eficiência incrível que também lhe permitiu jogar no meio campo, posição na qual ele podia assim expressar melhor suas qualidades ofensivas. Melhor ainda, o ex-madrilista é um dos zagueiros que marcou o maior número de gols na sua seleção. No final de sua carreira em 2005, o espanhol somou um total de 106 gols. No final de sua carreira em 2005, o ex-madrilista é um dos melhores zagueiros da história do Real Madrid. No final de sua carreira em 2005, o ex-madrilista é um dos melhores zagueiros da história do Real Madrid.